Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Sidney Cardoso, às 6 horas e 49 minutos. O Sidney chega trazendo pra gente as principais notícias aí do setor policial, Sidney. A gente já começa falando de mais um belíssimo trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que fez mais uma apreensão de drogas aí na BR-262, no município de Água Clara. Bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia a Antônio Luiz e a todos que estão acompanhando a nossa programação. Isso mesmo, Ana, mais uma operação aí contra o tráfico de drogas da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, de Três Lagoas. E essa operação, ela aconteceu na manhã desta quarta-feira, isso mesmo como você falou, na BR-262, em Água Clara, que fica a cerca de 126 quilômetros aqui de Três Lagoas. Os policiais rodoviários, eles faziam abordagem, fiscalização de rotina na BR-262, quando avistaram o veículo e solicitaram para eles pararem para fazer aquela fiscalização de rotina. Porém, nesse momento, inclusive, esse veículo era conduzido pelo motorista e mais dois passageiros que ocupavam o veículo. E no momento da abordagem, segundo os policiais, eles apresentaram nervosismo ali e contradição em relação ao destino para o qual eles iriam, que seria, inclusive, para a cidade de Bauru, em São Paulo. Então, ali, no momento de nervosismo, a polícia percebeu que havia algo de errado e decidiram, então, fazer uma checagem no veículo. E no momento da checagem, os policiais conseguiram encontrar, Ana, no compartimento do veículo, e ali, em uns compartimentos ocultos do veículo, drogas que estavam escondidas. A polícia prendeu, Ana, 6,15 quilos de skunk, 50 gramas de rachixe, e prendeu as três pessoas que estavam no veículo, suspeitas pelo tráfico de drogas, Ana. Essa operação envolveu aí os policiais rodoviários e também que conseguiram, né, efetuar mais uma prisão aí e também a apreensão dessas drogas no combate ao tráfico na região, Ana. Muito bem. Se de importante esse trabalho da PRF, a gente tem falado aqui constantemente, né, que a Polícia Rodoviária Federal tem feito grandes apreensões de drogas na BR-262, que é o corredor do tráfico, né, gente? Infelizmente, muita droga passa aí por essa rodovia, que liga Três Lagoas à capital, Campo Grande, vai aí para Corumbá, fora, para outros países, né, Paraguai, Bolívia, enfim. E é importante a PRF continuar fazendo esse trabalho, intensificar cada vez mais essas fiscalizações. E olha que nós já falamos de grandes apreensões, apreensões recordes aí na BR-262, fora o que não passa, né, gente? Infelizmente, porque não tem como a polícia estar aí 24 horas fiscalizando todos os veículos que passam pela BR-262. Mas ainda assim tem feito grandes apreensões e a gente espera que continue esse trabalho, né, para que essa droga deixe de circular no mercado, deixe de destruir quantas famílias, por isso que é importante essas apreensões e essas fiscalizações. 6h52, Sidney, mas a gente fala agora de um homem que foi encontrado morto aqui em Três Lagoas. Onde que aconteceu isso? Onde que ele foi encontrado, Sidney? Pois é, nesse caso ocorreu ontem, por volta de 6h30, quando o SAMU e a polícia foram acionados por moradores que avistaram esse homem deitado em uma calçada na rua Egidio Tomé, no bairro JK, aqui nas proximidades da área central de Três Lagoas. Esse caso chamou a atenção porque, segundo informações dos moradores, eles avistaram um homem deitado lá na calçada, tranquilamente, e imaginavam que ele estaria dormindo. Mas aí, pela manhã, os moradores perceberam que ele não se movimentou, não mudou na área de posição. Então, resolveram checar lá e realmente constataram que o homem poderia estar sem vida. E aí foi quando acionaram a polícia e o serviço de saúde, o SAMU, que foi até o local e constatou que o homem estava sem vida já. E aí, durante o dia, a polícia, a investigação, a perícia conseguiram identificar esse homem, que, inclusive, nós temos os dados dele aqui, o nome dele foi identificado como Luciano Pereira Leandro, de 49 anos, e ele era natural da cidade de Andradina, São Paulo. E aí, esse caso ocorreu aqui, em Três Lagoas, e a polícia segue investigando, Ana, esse caso, para entender as causas do qual o homem morreu. Ana. E aí, o nome do 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 nome Obrigado.